Bom dia a todos aí no Brasil. Boa tarde a todos aí no Brasil. Bom dia aí para o Ari, que é 12h30 da manhã, coitada. O Rafael também está no Canadá, meio-dia. Então, boa tarde também. Então, essa é a sexta live do Einstein Connection, que é uma proposta do programa da pós-graduação do Einstein Instituto Senso, de internacionalização desse seu programa. Meu nome é Alexandre Marra, eu sou docente permanente do programa de pós-graduação Instituto Senso em Ciências da Saúde do Einstein e vinculado à Universidade de Iowa. É importante que as pessoas participem do Einstein Connection, fazendo perguntas, tirando dúvidas e respondendo a pesquisa de satisfação, que será disponibilizado por link no chat. Eu vou passar a palavra ao Rafael Pereira César Zamper, que terá 15 minutos para falar. O Rafael é aluno egresso do doutorado do Einstein em que ele concluiu em agosto de 2020, bem na pandemia. Ele mora no Canadá, ele é assistant professor do Western University, no Canadá, em Toronto. Ele é diretor do programa de anestesia cardíaca e coordenador do programa de fellowship em anestesia cardíaca dessa instituição. O seu orientador foi o Ari Serpaneto, que é por isso que também nós convidamos. O Ari também terá 15 minutos para comentários após a fala do Rafael e também fará uma explanação sobre sua trajetória de pesquisa. O professor Ari Serpaneto, ele é Senior Research Fellow do Australia em New Zealand Intensive Care Research Center do Monash University, na Austrália. Ele reside na Austrália atualmente, ele é médico da Unidade de Terapia Intensiva do Austin Hospital em Melbourne, Austrália. Ele é um Honorary Senior Clinical Fellow do Departamento de Terapia Intensiva da Universidade de Melbourne e pesquisador nível 2 do Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa, Albert Einstein, e docente permanente do programa de pós-graduação em saúde da nossa instituição. Ele tem como linha de pesquisa terapia intensiva, ventilação mecânica e metodologia científica. Então, para começar, como eu falei para vocês, o Rafael vai ter a palavra em 15, 20 minutos, depois a gente passa para o Ari e a gente finaliza com as perguntas do público. Tá bom? Por favor, Rafael. Legal. Vocês conseguem me ouvir bem, hein? Sim. Bom, boa tarde para todo mundo. Bom dia, Ari. Eu primeiro queria agradecer o convite da pós-graduação do Einstein para falar hoje aqui, em nome da Laodiceia e do Alexandre. E eu acho que é ótimo essa troca de experiência, porque eu acompanhei relativamente de perto todo o crescimento da pós-graduação do programa e pós-graduação do Einstein desde os primórdios. Embora não seja um dos primeiros egressos do programa, eu sempre estive perto do programa até o dia em que eu decidi realmente me envolver. e eu espero passar aqui para vocês os motivos pelos quais eu decidi fazer a minha pós-graduação no Einstein também. Então, como o Alexandre falou, eu hoje moro no Canadá. Na verdade, a Western University, ela é perto de Toronto. Eu estou há uma hora e meia de Toronto, numa cidadezinha que se chama London. Não é a Big London do UK, mas é a London aqui do Canadá. eles não são muito criativos para os nomes. Tem o Rio Tâmisa que corta a minha cidade aqui, só para vocês terem uma ideia. E eu me formei, eu fiz medicina no Brasil, eu me formei no ano 2003. Eu fiz a faculdade de medicina da USP e logo na sequência eu fiz residência no HC, na USP também, eu terminei em 2006. E eu trabalhei por 12 anos como anestesista no Brasil e eu sempre trabalhei na prática privada. Trabalhava com grupos de anestesia. Mas eu sou muito grato, especificamente ao Einstein, porque toda a minha parte não assistencial, toda a construção da minha carreira não assistencial, ela foi no Einstein. Então, eu me sinto como o Einstein, como a minha casa da parte assistencial, boa parte da parte assistencial, mas toda a parte não assistencial foi do Einstein. A ponto de que, quando eu decidi fazer a pós-graduação, inicialmente minha intenção era fazer na USP, mas eu encontrei tantas barreiras na USP e tantas facilidades no Einstein. O programa de pós-graduação do Einstein, ele foi tão liso para mim, ele foi basicamente só uma continuidade da minha vida dentro da instituição. Eu estava lá, já descia fazer uma aula, voltava, coletava um caso, participava das reuniões. Então, eu estava sempre... O Einstein passou naturalmente, nesses anos que seguiram, depois do fim da minha residência, passou a ser minha casa, né? Literalmente, em alguns momentos. E eu comecei o meu projeto de doutorado, na pesquisa de doutorado, inicialmente sem a intenção de que ela fosse um doutorado. Eu comecei um projeto de pesquisa, como eu já tinha feito outros aí na casa. E com o tempo aí, foi quando o Ari e eu, nossas... A gente se cruzou aí na instituição, e o Ari estudando ventilação, UTI, conectado com o grupo que eu trabalhava, e aí a gente começou a conversar mais de perto, e surgiu, falou, olha, já que você tem essa intenção, né, de fazer uma pós-graduação, por que você não usa essa sua pesquisa, que já não era a primeira, já tinha outras publicações antes, por que você não usa essa linha de pesquisa para começar alguma coisa e, de repente, fazer uma pós-graduação aqui. Isso foi mais ou menos em 2014, quando eu estava começando o trabalho, e foi a mesma época que a gente estava iniciando a residência de anestesia, no Einstein, da qual eu fui preceptor, fui um dos fundadores, e fui o responsável pela residência na sociedade brasileira, e hoje é um grande programa. Então, foi tudo meio que andando em paralelo, né. Quando, mais ou menos por volta de 2014 também, quando minha filha mais nova, hoje com oito anos, nasceu, a Helena, minha esposa, ela sempre foi uma fã de sabáticos, de morar fora, de abrir a cabeça, de explorar outras culturas, né. Então, ela sempre foi a parte da família que plantou a semente de mudar do país. Então, nesse momento, em 2014, ela me convenceu a começar uma preparação para um ano fora do país. Esse ano seria 2018. E aí eu falei, bom, eu estava começando esse trabalho, essa pesquisa, e eu tinha, talvez, uma intenção de fazer uma pós-graduação, transformar num doutorado direto, se fosse possível, mas vamos lá e vamos fazer, vamos tentar. Então, enquanto nossa filha foi crescendo e ficando, chegando na idade para ir para a escola fora, que ia ser o plano, né, eu continuei seguindo com o projeto de pós-graduação no Einstein e fiz a validação do meu diploma nos Estados Unidos, porque a nossa intenção era ir para os Estados Unidos. Então, eu fiz a validação, passei pelos steps e comecei a aplicar para umas posições, por outros motivos, para encurtar a conversa, se não venha ao caso, mas eu acabei vindo para o Canadá. Eu fui oferecido uma vaga aqui para London para vir fazer um fellow de anestesia cardíaca. Quando isso aconteceu, eu tive que vir aqui na cidade para passar por uma entrevista. Vocês vão entender por que eu estou contando isso. Porque isso foi em novembro de 2017. A Laudicea vai lembrar muito bem desse dia. Eu tinha que fazer uma apresentação para a matrícula, as fases de matrícula, doutorado, uma delas é você apresentar qual o seu projeto e como você está. E a data escolhida para o Einstein fazer, para eu fazer a apresentação para a banca, eu queria julgar, eu estava aqui no Canadá. Então, se eu não me engano, a Laudicea pode corrigir. Eu fui o primeiro aluno que fez uma qualificação, não qualificação, mas o primeiro aluno que fez a entrevista para a candidatura para a pós-graduação online, fora do Brasil. Foi um projeto, a Laudicea está balançando a cabeça, ela vai lembrar dessa fase. Bom, aí eu vim para cá para ficar um ano aqui, e quando eu vim em 2018, eu já tinha cumprido aproximadamente 70% dos créditos do doutorado. E quando eu vim em 2018 para cá, eu vim para ficar um ano. E o mundo, a vida foi achando outros caminhos, e no fim das contas, um ano logo viraram dois que viraram definitivo. Eu fui sendo abraçado pelo sistema aqui. Só que eu não podia deixar de terminar o meu doutorado. Eu já estava... A minha pesquisa já... Ela foi publicada em 2020, quando eu estava aqui, e eu ainda tinha 30% dos créditos para cumprir, qualificar e defender. Então, o que eu fiz? Enquanto eu estava aqui, em 2019, eu pedi uma licença e fui para o Brasil para cumprir parte dos créditos. Fiquei dois meses no Brasil e cumpri os créditos. Aí, na segunda vez que eu fui para terminar os créditos, fechou tudo por causa da pandemia. Eu estava no Brasil, fechou tudo. E aí eu consegui terminar os créditos remotamente, no modelo híbrido, online e presencial. E aí, eu até queria perguntar para o Lado Céia, que está ali no vídeo, porque o que aconteceu? Eu qualifiquei a minha tese online. E foi uma coisa que eu não sei qual era a experiência, não sabia qual era a experiência da instituição antes, no meio da pandemia. E eu defendi a minha tese em agosto de 2020, online também. Então, o Ari estava na Austrália, eu estava aqui no Canadá, um dos membros da banca estava em Aracaju, o outro membro da banca estava no Einstein, e a outra membro da banca estava no Canadá também. Então, foi uma defesa super bacana. Eu estava aqui onde eu estou agora, minha família estava no andar de baixo, conectada, assistindo também. Então, foi uma experiência muito legal para mim. O programa de pós-graduação do Einstein, para mim, ele levou quatro anos, do dia que eu me matriculei até o dia que eu defendi a minha tese. Mas eu consegui fazer alguns créditos antes como aluno, como é que se chama? Aluno observador? Eu não me lembro exatamente qual categoria, mas eu entrei no programa já com alguns créditos cumpridos. E, como eu disse, foi um processo muito, muito liso. Tudo o que eu precisava, de certa forma, o Einstein acomodava, a gente achava um jeito. Eu estou fora do Brasil, vamos fazer. E eu só tenho, eu até disse para o Laodicea uma vez que encontrei pessoalmente, eu só tenho a agradecer porque o Einstein realmente facilitou a minha pós-graduação. Eu sou muito grato a isso. E quando eu ofereceram uma vaga para eu ficar aqui, um dos motivos pelo qual eles me ofereceram a vaga é porque eu estava terminando uma pós-graduação, que poderia ser um, ela seria um doutorado no Brasil, mas ela poderia ser validada como mestrado ou como doutorado aqui no Canadá. E o processo de validação internacional de doutorado, ele é dependente do país, como vocês devem imaginar, e ele é dependente do histórico da sua instituição, do histórico de matérias que você cumpriu, do número de publicações, da duração. Então, eu não sabia qual ia ser a tradução do meu doutorado brasileiro para o Canadá. E conversando com várias pessoas que eu conheço aqui no departamento, que tem doutorado fora, mas quando traduziram, essas pessoas tiveram doutorado traduzido como mestrado, que para mim era suficiente, um dos requisitos que o meu chair aqui exigiu. E foi uma surpresa muito grande, porque quando eu, o Einstein ajudou com toda a documentação, tradução e tudo, e o meu doutorado foi reconhecido como um doutorado no Canadá. Então, isso é uma outra coisa que me deixou muito satisfeito, porque no departamento que eu trabalho hoje, nós somos em 101 anestesistas, e eu sou o nono anestesista com doutorado aqui, porque doutorado no internacional é uma coisa bem difícil de se conseguir, é meio que raro. E naturalmente, essa, eu não sou pesquisador aqui, mas eu faço pesquisa. Minha carreira é de professor, eu sou, mas eu tenho uma parcela do meu contrato que eu preciso fazer pesquisa. mas o título de PhD aqui me alavancou na carreira de uma forma muito rápida, a ponto de eu ser relativamente novo no departamento e estar ocupando a posição do diretor da anestesia cardíaca e diretor do fellow de cardíaca aqui. Bom, essa basicamente é a minha história desde quando eu me formei até agora, passando por pré-doutorado, doutorado e pós-doutorado. Mas o resumo é que, e eu entendo que nesse público-alvo que a gente está falando hoje, a gente encontra pessoas da área médica e da área não médica. A gente tem enfermagem, fisioterapia, outras áreas da profissão da saúde que cada um tem regras diferentes, né? Então, como a gente sabe, no próprio Brasil a gente tem o CRM, porém, o Crefito, cada um tem as suas regras diferentes e ainda quando você extrapola isso para a área internacional, cada país tem regras diferentes, né? Então, a minha experiência específica foi, eu não fiz um doutorado sanduíche, meu doutorado foi no Einstein, começado e terminado lá, mas eu estava fora do Einstein quando eu terminei o doutorado. E a tradução do doutorado brasileiro para um doutorado no Canadá foi uma, um big deal aqui para a minha carreira, foi um passo muito importante na minha planejamento, no meu crescimento de carreira nesses quatro anos que eu estou aqui. Existem outras maneiras, eu acho que vão vir nas perguntas na sequência, vou deixar o Adi falar um pouco, mas existem outras maneiras de fazer a pós-graduação combinada ou de mesmo sair do Brasil e vir fazer a pós-graduação fora, existem maneiras de fazer isso recebendo dinheiro, existem maneiras de fazer isso pagando, existem maneiras de fazer isso sendo sponsored com uma pessoa, uma instituição bancando seu doutorado ou pelo menos uma bolsa e acho que a gente pode falar mais disso para frente porque eu acho que tem essa, mas no fim das contas a pós-graduação do Hospital Israel e da Albert Einstein contribuiu demais no meu crescimento e na minha decisão no momento que eu decidi ficar aqui contribuiu demais para alavancar a minha carreira que ainda me ajuda muito hoje e durante o processo foi um processo que ele acabou se encaixando naturalmente no meu dia a dia estava na instituição trabalhava de manhã dava uma aula na hora do almoço fazia um crédito à tarde aí tinha um transplante coletava um caso precisava falar com a Ari você está na UTI estou aqui embaixo acabava uma cirurgia subia para falar com ele então foi uma coisa que para mim foi só um pouco mais de trabalho mas já encaixado na minha rotina diária acho que eles vão parar aqui para ver se perfeito excelente muito bom mesmo eu acho que agora o Ari ele podia também comentar e aí a gente faz um bate-papo entre todos nós aqui na sala mas foi excelente Rafael muito obrigado eu gostei muito legal bom gente boa tarde obrigado a Leia e o Aldo Sérgio pelo convite é um prazer aqui participar das atividades do hospital que eu sou ainda bem vinculado eu acho que a minha história é muito parecida com a do Rafa é muito interessante ver que todo mundo que sai do Brasil tem uma história muito parecida em várias etapas eu também me formei médico há 13 14 anos atrás eu fiz minha residência de terapia intensiva no hospital no Albert Einstein eu não fiz o meu doutorado aí eu fiz o meu mestrado na faculdade que me formei na faculdade de medicina do ABC mas com um programa muito parecido que eu acho que hoje tem no Einstein que acho que é MD-PHD eu fiz naquela época MD-MSC lá em 2007 2008 que era um programa que a gente cursava as disciplinas de mestrado junto com o internato e se graduava médica e tinha que defender a tese de mestrado nos primeiros 3 meses pós-graduação então eu defendi meu mestrado em 2010 nessa época depois eu fiz um doutorado na USP e quando eu defendi meu doutorado eu tinha acabado de acabar a residência no Einstein que já tinha sido contratado como plantonista e tinha sido contratado como pesquisador eu sempre falo que sem dúvida nenhuma o papel do Riz do Fernando Aranha que foram que eles me contrataram lá em 2014 para ter uma cargo a área de pesquisa uma cargo a área de pesquisa generosa naquele momento e que ficou aí persistiu até em 2020 quando eu vim para a Austrália foi sem dúvida nenhuma um divisor de águas na minha vida para eu desenvolver o pesquisador que eu sou hoje e ter as oportunidades que eu tenho hoje então se eu estou aqui foi porque lá atrás o Luiz Fernando o Iso e todas as pessoas do hospital abriram essas portas e me deram essa oportunidade para trabalhar com pesquisa dentro do hospital e aí logo quando a pós-graduação foi formada algum tempo depois eu virei docente permanente da pós-graduação graduei já bastante aluno de mestrado aluno de doutorado e sempre como o Rafa falou as facilidades que a pós-graduação e uma coisa que é muito importante que eu vejo do Einstein não só da pós-graduação mas de todas as etapas todos os departamentos é que o Einstein ele tem uma visão de tornar tudo internacional é uma coisa que ainda é muito eu posso falar pela faculdade que eu me formei e um pouco pelas faculdades que eu já dei aula e que eu participei ainda é uma coisa muito ainda existe muito uma ideia do orgulho de ter aquela tradição que existe no Brasil de certas coisas mas que infelizmente quando você vai para fora do Brasil é difícil como o Rafael falou até fazer uma simples tradução do documento eles entenderam o que isso representa lá fora e eu sempre tive essas facilidades com Einstein então acho que o Einstein sempre enxergou essa ideia de tornar tudo internacional então até quando fiz aqui e eu vou chegar na história de como vim para a Austrália mas até quando fiz toda essa transição para exercer a minha profissão aqui na Austrália os documentos que eu conseguia do Einstein eram muito mais fáceis do que os documentos que eu conseguia da minha faculdade pelo simples fato de tudo que vem do Einstein já vem com um modelo mais internacional um modelo meio padrão do que eles esperam fora do Brasil facilitando toda essa apresentação e torna tudo muito mais fácil então tanto na pós-graduação quando os títulos o cargo tudo muito fácil as pessoas entendem aqui muito fácil como a parte de formação durante minha residência então tudo isso no Einstein acho que é uma grande vantagem que os departamentos e a pós-graduação tem para facilitar quem tem o interesse de sair do Brasil fazer todas essas traduções e essas equivalências com que existe fora uma vez que o Einstein já tem essa visão mais internacional na sua faculdade e basicamente como eu vim parar aqui como o Rafael falou a minha esposa também foi quem sempre plantou a semente de querer sair do Brasil isso há muito tempo já desde que a gente começou a sair 10 anos 11 anos 11 anos atrás eu nunca tive interesse de sair do Brasil por vários motivos porque família amigos e próprio emprego se sentia muito bem no Einstein muito bem empregado conhecia todo mundo muito confortável adoro hospital adoro as pessoas facilidades e tinha tido outras propostas e nunca fui mas também foi graças ao Einstein que eu tive essa oportunidade de vir para a Austrália porque eu tinha um grant da FAPESP para um projeto que eu fazia em colaboração com o laboratório na laboratória de pesquisa experimental do hospital e surgiu uma oportunidade de aplicar para um segundo grant que se chama SPRINT um grant da FAPESP que é basicamente um grant de networking onde você tem instituições colaboradoras com a FAPESP e aí basicamente você ganha esse grant a FAPESP te paga um determinado valor para você viajar para essa instituição e ficar no tempo lá e essa instituição paga um valor para um pesquisador de lá vir ao Brasil e fazer esse intercâmbio de ideias e de conexões e uma das instituições naquela época de 2018 em colaboração com a FAPESP que é a Universidade de Melbourne que tem um pesquisador aqui que é o pesquisador mais importante da minha área que é o Rinaldo Bellon que é um cara que ele é há anos já eleito top 2% dos pesquisadores na área médica na área de terapia intensiva sem dúvida nenhuma ele é o mais relevante que tem mais de 50 no England esse cara que tem 1.500 papers ele é um cara completamente fora da curva e a gente aplicou junto para esse grant via Einstein com a ajuda do pessoal do NAP da Aline de todo mundo que está lá e a gente conseguiu eu consegui esse grant e em 2019 eu vim aqui para a Austrália a minha primeira vez fiquei aqui um mês fazendo trabalho com o Bellon lá no hospital no Austin que eu trabalho hoje e então me convidou para vir para a Austrália um ano como o Rafael também vem aqui passar um ano com a gente vem fazer pesquisa a gente tem uma posição de Senior Research Fellow que é uma posição remunerada aqui no escritório esse escritório que eu trabalho é um escritório de pesquisa exclusivo de pesquisa eu vim para fazer pesquisa dois anos atrás e aí conversando com a minha esposa por vários outros motivos relacionados não ao Einstein mas ao país como um todo naquela situação a gente tinha todas as questões todo mundo que está no Brasil conhece bem que a gente tem de problemas e a minha esposa me convenceu a aceitar essa proposta e cair nessa aventura e ver o que acontecia e aí eu fui aceito nessa posição também graças às facilidades com todas as documentações que eu consegui no hospital todas as coisas que eu consegui e aí eu vim para ficar esse um ano e calhou exatamente na pandemia porque eu cheguei aqui dia 22 de fevereiro a Austrália fez o primeiro lockdown acho que foi dia 10 de março alguma coisa assim e desde então eu fiquei em casa por dois anos aqui fui começar a conhecer a Austrália agora em 2022 não só a Austrália a Melbourne e acabou esse ano de 2020 a gente ainda tinha pandemia o pessoal queria que eu continuasse aqui me fizeram algumas propostas para continuar eu continuei o ano de 2021 aqui fazendo pesquisa e aí em 2022 eu recebi um convite para fazer a equivalência do meu diploma médico aqui na verdade do meu título de especialista para me tornar intensivista aqui que existe uma certa equivalência que você tem que fazer questão de algumas coisas adicionais e também por sorte eu me formei intensivista pelo AIS toda a documentação quando eu apliquei para o College de Terapia Intensiva que é o órgão que certifica tudo isso foi muito fácil foi muito difícil pela conta dos diplomas e etc aquela coisa que você tem que achar uma pessoa na faculdade que você fez que vai ser a pessoa responsável de mandar um documento no AIS era muito mais fácil eu conhecia todo mundo ligar e resolvi e por essa questão como diz da internacionalização que já veio tudo certo e aí estou nisso fazendo aqui então eu agora estou nessa questão tem um papel de pesquisa que é muito forte ainda faço muita pesquisa aqui faço pesquisa com o pessoal do Einstein ainda muita coisa não tenho nenhum nenhum intuito de não fazer eu sempre deixei claro por isso também sempre tive interesse de continuar vinculado ao hospital esses últimos dois anos continuei vinculado de forma não remunerada e ainda com alunos como o Rafa e fazendo pesquisa e é o meu interesse não tenho interesse de me desligar do hospital mas eu acho que uma coisa interessante para vocês para quem tem interesse em fazer isso as histórias são muito similares vem para ficar um tempo acaba ficando mais tempo e aí vê o que acontece mas é muito interessante essa ideia que eu notei muita diferença de como o Einstein me ajudou e como essa questão de visualização do Einstein de se enxergar como uma coisa mais internacional e tentar romper esses paradigmas que a gente tem da educação no Brasil de ter essa questão super clássica coisas que a gente vê há anos são iguais e o Einstein rompe isso e faz uma coisa completamente diferente mas acaba sendo muito mais em linha do que internacionalmente as pessoas fazem então facilita muito para você conseguir acesso e conseguir coisa coisas do tipo eu tenho uma poção aqui na faculdade e esse ano eu consegui meu primeiro grant aqui do governo que é uma coisa super difícil menos de 6% das aplicações são aprovadas a gente conseguiu uma bela pontinha de dinheiro e tudo isso eu consegui porque eu não tenho minha história na Austrália é muito pequena mas eu consigo trazer toda a história que eu tenho no Brasil para cá por conta dessa facilidade eu consigo trazer todos os alunos que eu já tive de pós-graduação e que eles sejam validados aqui para a instituição como sendo eu tenho um background de orientação aluno de iniciação científica publicação até financiamentos que eu tinha no Brasil então tudo isso eu consigo trazer pela facilidade de conseguir essa equivalência dos documentos eu acho que isso é muito importante quando vocês pensam quando você avalia o programa de pós-graduação ou como você vai desenhar a sua carreira é muito interessante que você já comece a pensar caso você queira sair do Brasil além das oportunidades é como você vai fazer isso acontecer e ter esses documentos em mãos ter essas facilidades ter essas coisas organizadas já no formato que o local que você quer e espera facilita muito é um processo penoso doloroso demora muito principalmente para quem é profissional de saúde e quer também exercer a sua profissão num país fora do Brasil seja médico enfermeiro fisioterapeuta qualquer profissional é penoso mas você tem a facilidade de documentação facilita muito isso a questão aqui no Einstein me ajudou muito então foi foi mais ou menos essa a minha história até agora eu eu tenho também uma pequena eu tenho uma grande história na Europa em Amsterdã onde eu também sou um pesquisador colaborador lá eu tenho uma posição na Universidade de Amsterdã eu fiz o meu segundo doutorado lá então 2017 se não me engano também é um sistema completamente diferente por ser Europa mas é bem interessante também foi muito aprendi muito e ainda tenho um vínculo lá com o pessoal da Universidade de Amsterdã porque eu também tenho alunos lá no programa de pós-graduação já agradei três ou quatro alunos da Universidade de Amsterdã então eu acho que existem oportunidades para as pessoas que querem sair do Brasil e ter um contato fora passar um tempo basta procurar buscar via e-mail fazer contato e ter a facilidade eu acho que o hospital com certeza consegue facilitar porque o hospital tem muito interesse na internacionalização de alunos e de pós-graduandos e até de profissionais então acho que essa visão mais internacional do Einstein acaba facilitando muito essa equivalência caso vocês precisem de documentação e etc acho que é mais ou menos isso de uma forma bem resumida a minha história até aqui mas acho que tem espaço para pergunta o converso para a gente fazer tornar um pouquinho mais dinâmico para todo mundo excelente muito bom mesmo essa é a sexta live que a gente faz do Einstein Connection e é engraçado eu já falei isso nas outras vezes que assim sempre uma é diferente da outra apesar de de serem as histórias de alunos ou orientadores que foram para o exterior a gente sempre tenta chamar alguém que tem experiência no exterior na primeira live foram quatro alunos da Elisa que ela foi acho que a orientadora que mais conseguiu encaminhar alunos para o exterior mas acho que teve um deles que não foi mas foi muito legal porque ele fez uma parceria com uma professora da Harvard se não me engano e ele não foi para Boston então cada um tem uma história diferente tem a história dos estrangeiros então a gente já teve um professor de Iowa que deu o parecer dele ele morou em Singapura foi bem interessante também a gente tem a história do Jorge Salinas que é um peruano que é da Stanford já foi de Iowa e morou no Brasil por um ano fala muito bem português por isso que a gente também chamou ele teve os alunos do Mário Ferretti então assim cada um tem uma experiência legal e vocês contaram uma outra abordagem que eu achei bem interessante agora essa história de um plano de carreira internacional e bastante misto então você ali você está fora na Austrália mas você ainda tem vínculo com o programa você é docente do programa de pós-graduação eu falei muito no seu nome nos últimos dias porque eu participo de um grupo da farmácia em pesquisa que aqui até a deixa eu ver se ele está aqui estou meio perdido a Bárbara a Bárbara que ela quer fazer doutorado ela terminou o mestrado dela no programa do Einstein agora quer fazer o doutorado e eu falei de você como também uma escolha de potencial orientador para essas farmacêuticas enquanto ninguém faz pergunta eu vou começar então você tem claro a sua linha de pesquisa mas você teve o Rafael médico sendo o seu orientando você poderia orientar alunos da pós-graduação que não fossem médicos farmacêuticos enfermeiros tem o Sátiro também que está aqui na sala que é da UTI meus primeiros alunos foram meus primeiros alunos foram fisioterapeutas na verdade foi a Carol o Rafa e a Karen e aí depois eu tive só médicos eu tive o Rafa a Verônica a anestesia o pessoal da UTI mas nos últimos anos estava difícil pegar mais alunos pela questão de toda essa turbulência daqui da Austrália mas agora eu tenho só mais um aluno e eu estou começando agora a pegar mais alunos porque agora eu tenho tempo para me dedicar para isso porque bom aí cada meus alunos cada um pode ter uma opinião mas o Rafa tem aí para falar eu tento ficar próximo e ajudar de uma forma ativa eu não gosto de ter muito aluno e não conseguir ajudar então eu gosto de realmente revisar a tese palavra por palavra ajudar as análises e fazer toda essa parte então eu não eu não me sinto bem ter um aluno que eu não vou conseguir dar o suporte e nesses últimos anos era isso que eu sentia porque eu tinha alunos para se formar e aí eu tinha essa questão dessa turbulência aqui de vai virar médico vai virar médico vai prestar prova vai prestar prova vai ficar não vai ficar agora com as coisas se estabilizando um pouco mais meu plano é começar a ter voltar a ter mais alunos na pós-graduação que é uma coisa importante para mim também e sem nenhuma distinção de carreira de profissão desde que a pessoa esteja interessada em fazer um projeto legal e trabalhar para mim é o suficiente é só para complementar assim eu acho que eu sou uma pessoa muito dinâmica eu para mim e-mail whatsapp o telefone é mais ou menos a mesma velocidade eu entendo que às vezes eu sou até meio exagerado nisso e nesse aspecto o Ari e eu nós formamos um match perfeito porque todo mundo sabe que você às vezes precisa fazer uma algumas alterações e entregava então você precisa de uma assinatura e o Ari era assim eu falei isso para ele pessoalmente e falo isso no público ele foi um excelente orientador que no meu caso casou perfeito com o meu perfil então assim eu vou escrever e aí eu vou fazer uma coisa vou contar uma coisa pessoal em 2017 em outubro de 2017 eu tive uma dissecção de artéria vertebral eu fiquei internado no hospital por 20 dias eu tive um AIT e fiquei internado por 20 dias como foi um AIT 3 horas depois já tinha sido resolvido mas eu precisava fazer anticoagulação e eu escrevi a minha tese internado então o que eu fazia eu escrevia passava 3, 4 horas trabalhando durante o dia e eu mandava a noite para o Ari eu trocava um whatsapp com ele e falava hoje eu estou de plantão eu vou ter um intervalo eu consigo fazer isso de madrugada e aí no outro dia eu acordava de manhã eu estava lá ele falou faça isso faça isso faça isso faça isso e aí eu trabalhava de novo e mandava para ele ele batia de volta faça isso faça isso faça isso então assim foi um match perfeito ele sempre de perto e eu acho que o Ari tem inúmeras qualidades mas com certeza ele pensa fora da caixa quando a questão é trabalhar dados e estatística acho que esse é um ponto fantástico dele que foi perfeito assim como orientador inclusive até hoje olha que curioso eu recebi ontem uma mensagem de um anestesista do Brasil que eu não conheço olha eu estava vendo o seu currículo e eu vi que você foi orientado pelo Ari Serpa Neto como é que ele é como orientador porque eu estou pensando em me matricular e eu queria falar com ele para ver se ele pode me orientar então assim o Ari ele vai criando essa reputação e ele com certeza eu só tive um orientador no meu doutorado mas eu não poderia ter eu não escolheria diferente com certeza e foi bem bem de perto valeu Rafa é isso aí acho que obrigado aí pelas palavras mas é isso acho que esse match tem que ser essa é a única coisa que eu sempre falo para os alunos finalizando essa pergunta do Má esse match tem que ser recíproco então conforme você vai ficando um orientador um pouco mais experiente a pós-graduação do Einstein incentiva muito isso desde o início mas às vezes quando a gente é mais iniciante a gente quer não tem tanto problema mas você começa a ver como é importante você ter a entrevista do aluno entender o perfil do seu aluno também e esse perfil não tem nada a ver com se ele é médico se ele é farmacêutico se ele é fisioterapeuta se ele é qualquer coisa tem a ver com a forma como ele quer trabalhar porque eu acho que cada orientador vai funcionar melhor com o aluno como o Rafa falou a gente é no 220 então eu posso tentar diminuir um pouco a velocidade? posso mas também não vou conseguir ser um orientador que vai ser extremamente calmo extremamente no sentido de não querer as coisas um pouco mais rápidas e o aluno a mesma coisa ele vai caixar melhor com o orientador ou com o outro então por isso eu acho que essa entrevista inicial para tentar alinhar é muito importante e aí independe de posição de profissão e etc excelente e aproveitando a deixa da pergunta em relação a procurar em Uari e você Rafael como é que seria apesar de você não estar vinculado como um docente mas pode ser potencialmente no futuro porque não você se houver uma necessidade de alguém procurar você para estudar no Canadá como é que estaria a sua disponibilidade como é que seria de ser viabilizado isso eu acho que assim tem tem algumas coisas interessantes para responder essa pergunta o resumo dela é eu tenho total interesse então assim eu acho que eu sou fã da internacionalização como como o Einstein é e eu eu tenho ainda embora esteja aqui eu tenho vínculos no Brasil que eu não quero perder não vínculos empregatícios mas vínculos associativos né então eu eu tenho uma startup aqui eu sou eu sou membro do board da sociedade brasileira eu faço parte do grupo que está formalizando o eco transesofágico na anestesia no Brasil então eu tenho muitas coisas que me vinculam ao Brasil ainda aqui na universidade eu tenho sinal verde de colaboração máximo então eu não preciso nem pedir algumas coisas né obviamente que algumas regras tem que ser preservadas respeitadas em tempos de pandemia com questões de se o observer pode vir ou não eu tenho como conectar pessoas e eu sei quem são as pessoas que autorizam eu acho que tudo hoje em dia para resumir essa pergunta que é uma pergunta muito ampla existem diversos níveis de colaboração e o mundo está tão pequeno que qualquer coisa basicamente é possível desde que há de intenção dos dois ou três lados envolvidos entendeu então eu acho que no final das contas se algum aluno da pós-graduação tem interesse em fazer algum tipo de colaboração com o meu centro eu com certeza posso ser desde a pessoa que conecta o aluno com o centro eu posso ser o facilitador ou eu posso ser o mentor então eu posso agir em qualquer um desses níveis e como o Einstein aí vem uma das outras coisas que para mim acaba sendo um interesse como o meu doutorado na instituição no Brasil foi reconhecido como um doutorado no Canadá qualquer atividade de pós-graduação que eu faça com a instituição no Brasil é reconhecida no Canadá como currículo internacional para mim eu vou explicar a diferença só para você entender existem muitos médicos treinados internacionalmente que moram no Canadá e quando eles são vinculados a uma universidade eles têm que construir uma história na universidade para ser promovido de ranking e essa história que eles constroem ela depende de contribuições locais nacionais e internacionais aqui no Canadá só que as internacionais não contam o que você faz no seu país de origem então qualquer aula que eu dê no Brasil não conta para o meu currículo internacional mas como o meu doutorado é reconhecido como um doutorado internacional as atividades que eu exerço de pós-graduação no Einstein elas são reconhecidas no meu currículo então também tem o meu interesse e essa é uma outra vantagem de ter feito a pós-graduação no Einstein eu acho que todo mundo que está aqui se está inscrito no programa sabe que o Einstein não visa criar uma pessoa que trabalhou num único projeto e ganhou um título e aí vai carregar esse título para o resto da vida o repositório de teses ele nem existe é uma coisa virtual não é um lugar que você tem que gastar tempo imprimindo um documento enfim o Einstein ele quer criar a cultura do pesquisador a cultura do professor e que é basicamente durante que o processo de pós-graduação seja o início de uma carreira que vai continuar se replicando lá na frente é assim que eu vejo a minha carreira eu aprendi como pesquisar aquaria eu usei toda a estrutura do Einstein para fazer o meu doutorado e nesse momento eu tenho todo o interesse em voltar para o Einstein como docente como visitante como facilitador seja lá qual for o nível para poder não só retribuir para a instituição mas também aumentar um pouquinho mais essa ideia da internacionalização excelente essa ideia do Rafael essa questão do Einstein connection e a Laodicea até pode ficar à vontade para falar uma solicitação mediante da CAP para o programa de pós-graduação para o programa persistir ficar vivo é necessário isso é inovação é pesquisa a internacionalização você quer comentar um pouco Laodicea? é isso o Rafael traduziu muito bem o objetivo do programa que busca caminhar num processo de excelência como estamos dentro de uma instituição de excelência então o caminho que buscamos trilhar é este e a consolidação da internacionalização é um dos requisitos básicos para a gente chegar neste patamar de excelência e é uma oportunidade maravilhosa ter o Rafael aqui ter o Ari aqui oferecendo essas oportunidades para os alunos que tiverem interesse em trilhar essa carreira internacional vocês que sem dúvida devem ser inspirações para os nossos alunos e que tem que colar em vocês e sugar o máximo de conhecimento e de oportunidade que vocês possam oferecer porque é isso tem que ter vontade de buscar não só esperar que o programa vá individualmente falar para o aluno olha então que isso a gente também faz fica provocando você tem potencial para fazer ter uma experiência internacional fazer o doutorado pós-doc estabelecer colaborações mas os alunos também tem que ter isso então não é só o programa ter essa atitude o aluno tem que ter essa postura ativa de buscar e temos oportunidades hoje essa live é para isso tem oportunidades e pessoas disponíveis e com interesse de contribuir então a construção de um programa de excelência passa por várias mãos dos alunos dos egressos dos docentes e o programa se mobiliza para isso também eu acho importante você falou para um ponto de vista mais prático e acho que o Rafael também pode colaborar mas posso falar por mim muitas vezes eu entendo é muito difícil para a maioria das pessoas conseguir principalmente quando você está trabalhando full time fazendo a sua pós junto é difícil você conseguir tempo é difícil você conseguir dinheiro para fazer um estágio fora seja ele de um mês o que for e é difícil para todo mundo por que eu falo isso porque eu tive algumas estratégias a primeira vez que eu fiquei um mês fora do Brasil fazendo algo nessa linha foi quando eu estava na residência ainda e aí eu tinha um mês aí pelo Einstein eu tinha um mês de ciclo letivo então eu podia escolher o que eu queria fazer e eu fui para a Holanda ficar um mês lá fazendo pesquisa lá com meu chefe que hoje é meu amigo pessoal e também aí como é que eu vou pagar como é que eu vou pagar porque é assim posição tem agora posição remunerada é mais difícil posição paga é mais difícil então conseguir um grant um scholarship agora se a pessoa fala olha eu quero ir eu tenho tempo e eu consigo me manter por um período isso aí é fácil tirando essa questão agora do covid que torna tudo mais difícil um pouco mas é fácil arrumar uma posição aqui nesse setor arrumar um projeto para trabalhar fazer um sabático quer dizer é mais difícil quando você precisa remunerar então a primeira vez que eu fui para a Holanda eu tive o privilégio meu aluguel foi pago pelo departamento porque eu já trabalhava com eles eles pagaram meu aluguel eu tinha guardado o dinheiro da residência que eu estava fazendo e tal me mantive lá um mês com o meu salário com o meu dinheiro do Brasil depois eu fui para Boston fiquei 3, 4 meses em Boston em 2018 e também foi a mesma coisa e aí eu já era médico formado eu tinha tudo o que eu fiz eu peguei férias pedi uma licença não remunerada de mais um mês do hospital dois meses da UTI da pesquisa eu trabalhei à distância e eu fiquei em Boston e aí me mantive com o meu salário com o que eu tinha guardado de dinheiro não tem jeito não tem outra saída nessa situação não tinha um grant não tinha nada então eu guardei dinheiro ali durante os meses peguei do mês de férias usei minhas férias para fazer isso muitas vezes as pessoas não vão querer usar um mês de férias para fazer isso mas era a minha possibilidade achava que era importante para mim usei meu mês de férias usei o tempo de licença que eu consegui no hospital mais o dinheiro que eu tinha guardado e aí a outra vez que eu vim aqui para a Austrália foi através de um grant via FAPESP então eu vejo muitas possibilidades você pode tentar se financiar com um dinheiro do local que você vai mas aí é mais difícil você pode tentar se financiar com um grant ou você pode se financiar se você tiver realmente afim você mesmo e aí é isso tem que se programar tem que pegar talvez as suas férias pegar uma licença ou juntar o seu dinheiro e fazer então muitas vezes eu vejo as pessoas falando ah mas eu não vou porque eu não consigo tempo porque eu não tenho um grant porque ninguém consegue me pagar o salário é difícil você conseguir uma posição remunerada para conseguir fazer mas se você tiver realmente vontade de fazer conseguir juntar um dinheiro e tirar um tempo aí você consegue muito mais fácil porque por exemplo aqui todo ano agora com o Covid não mais recebe pessoas fazendo sabático o cara resolve fazer seis meses de sabático ele tem o dinheiro guardado ele fala eu quero fazer seis meses de sabático com vocês pode vir tem mesa no escritório sempre consegue se envolver nos projetos você está se bancando então você não tem agora se você tem escritório de banca é muito mais difícil então eu acho que essa é uma das coisas importantes de se considerar complementando as três formas que o Ari falou aqui no Canadá especificamente ainda existe uma quarta opção se a sua posição que você foi aceito é uma posição que você pode vir com um visto de estudo por exemplo um master você vem fazer um mestrado aqui você tem a liberdade o seu visto permite você trabalhar part time você pode trabalhar até 20 horas por semana se você vem com o cônjuge o seu cônjuge ele tem um visto de trabalho full time então muitas pessoas vem fazer um master aqui um mestrado de dois anos e é pago custa em torno de 20 a 30 mil dólares por ano mas eles vêm e a pessoa que faz o master trabalha meio período o cônjuge trabalha integral e eles conseguem não só pagar o mestrado como se manter ao longo de todo o tempo e aí a gente já viu inúmeras situações até próximas da gente pessoas que fazem isso por dois anos e no final dos dois anos emigram e continuam trabalhando aqui então eu acho existem outras formas também além dessas que o Ari falou mas eu acho como é muito variável o que eu faço às vezes com algumas pessoas que me procuram eu vejo quem é a pessoa qual o perfil da pessoa e o que ela está procurando e a partir daí a gente sai com um pequeno plano dá pra fazer isso dá pra fazer aquilo porque é uma quantidade tão grande de possibilidades que fica difícil se a pessoa se você não souber quem é a pessoa e o que ela está querendo mas o resumo é que tem estratégias e planos basicamente para todos os desejos e vontades perfeito isso eu acho que é perfeito o Rafael falou uma coisa muito importante que o Ostaler gosta tem muitas similaridades dentro do Canadá eu acho que nos Estados Unidos é mais difícil você conseguir chegar com um visto desse tipo e vai trabalhar aqui na Ostaler é muito procurado por estudantes por causa disso mas você pode trabalhar até mais tem algumas regras dependendo do visto mas muita gente faz isso também vem pra cá e começa a trabalhar e aí vai trabalhar com o que você conseguir às vezes às vezes você pode conseguir uma posição no escritório com outra coisa às vezes tem gente que já veio gente mais jovem que ficou tem um cara que veio recentemente que ele ficou trabalhando em pub ele trabalhava em pub ela se divertia lá tinha cerveja de graça ele falava vou lá ganho um dinheiro legal e trabalho aqui com pesquisa então depende do seu perfil como o Rafael falou mas tem a possibilidade de você ter um visto que te permite trabalhar e juntar o dinheiro pra se manter aqui de uma forma mais confortável excelente essa ia ser uma das perguntas que eu ia falar em relação ao financiamento vocês abordaram muito bem então tem diversas formas e cada um tem que conduzir a sua história customizar a sua história da forma que for mais conveniente e vocês falaram também que a gente chama alunos de pós-graduação mas não são alunos são profissionais pais mães que tempo protegido que vai ter pra fazer isso então o Ari também falou vamos usar é claro não é o ideal mas eu gostei muito do que vocês dois falaram que nem o Rafael dentro do Einstein ele conseguiu fazer a pós-graduação dele trabalhando fazendo a parte de assistência e pesquisa ou seja ele usou os recursos do hospital a favor dele e isso em São Paulo que é caótico ou seja não precisou sair pegar o carro e ir lá pra pra USP pra fazer o mestrado doutorado dele fez tudo dentro do Einstein essa aula tá sendo essa apresentação tá sendo gravada então outros vão assistir também mas quem tá aqui na sala é isso a Bárbara a Paula a Leocota que fizeram os seus respectivos mestrados no Einstein viram isso são profissionais do Einstein assim como o Rafael conseguiram fazer as suas respectivas pós-graduações como sucesso o Sátiro tá na sala ele também queria fazer a pós-graduação dele no Einstein só que na época que ele fez não tinha a pós-graduação então ele fez na escola paulista o mestrado agora ele vai ter que pensar no doutorado então o doutorado provavelmente quando ele fizer no Einstein vai ser muito mais fácil por conta da estrutura e de ter um tempo protegido foi justamente isso que vocês falaram e também eu queria só deixar o gancho porque muitas vezes como a Laodicea também falou às vezes as pessoas pedem muito mas eu quero eu quero eu quero a pós-graduação no Brasil a estrito-senso o aluno não precisa pagar isso é uma grande vantagem nos Estados Unidos se ele quer ser um Master Science ele tem que pagar ele tem que pagar ele tem que pagar caro para conseguir os créditos isso tem que ficar bastante transparente isso na cabeça dessas pessoas e para chegar na posição do Ari e do Rafael além de toda a trajetória é isso que eu queria também perguntar para vocês como é a questão do inglês o que você você recomendaria para os alunos da pós-graduação investirem na questão relacionada ao inglês não somente para fazer a prova da cultura inglesa a gente sabe que o aluno tem que fazer a prova para passar no mestrado para passar no doutorado eu acho que a gente tem que ir além disso qual que seria a sugestão de vocês pode começar eu vou começar a responder o seguinte eu sou caipira do mato eu nasci no interior nunca a minha família é uma família de origem humilde nunca estudei em escolas de inglês particular nada eu sempre fui meio que autodidata na área do inglês e aí naturalmente passando pela faculdade a gente estuda muita literatura estrangeira então basicamente quando eu terminei a faculdade e fui fazer a residência eu me considerava aquela pessoa que eu conseguia ler bem e eu basicamente eu ouvia médio meu listening era médio e eu nunca fui muito preocupado com o inglês porque eu não tinha intenção nenhuma de morar fora do país quando em 2014 pela minha história que eu contei a gente decidiu que ia morar fora eu contratei uma professora de inglês nativo e eu comecei a estudar muito inglês para poder ter um mínimo então assim eu já estava com quase 40 anos com duas filhas família profissão e aí que eu fui estudar inglês e a minha impressão e assim eu vou dar a minha visão da situação primeiro eu moro num país que é um país de imigrantes então as pessoas elas estão acostumadas com você não ser um nativo que fala inglês a segunda coisa é que independente do quanto tempo você estude de inglês no seu país de origem a hora que você chega aqui que você vai ver o negócio de verdade você vai tomar um choque ali de varia de pessoa para pessoa então no meu caso foi uns três meses que até eu acordar e falar opa eu estou pensando um pouco mais em inglês mas não tem jeito tem que estudar tem que fazer algo mais se você está pensando em ir para a área fazer alguma coisa fora você tem que fazer mais do que a prova da cultura inglesa tem que colocar o inglês mais como parte da sua vida mas tenha também em mente quando chegar no lugar por mais que você se prepare não vai ser não vai ser fácil a língua ela é uma barreira ela vai ser uma barreira eu acho que existem mecanismos para contornar essa barreira no meu caso fundamental como anestesista eu precisei garantir que eu tinha closed loop communication o tempo todo então se alguém me perguntava qual é o seu nome eu falava Rafael eu esperava a pessoa então seu nome é Rafael então assim um negócio que eu sempre garantia que eu fechava o círculo mas acho que tem três coisas diferentes aí primeiro o quanto você sabe de inglês agora segundo o quanto você vai estudar antes de vir e terceiro o que vai acontecer quando você vir independente dos dois primeiros o terceiro ele é um choque ele é um choque o Ari aí com o sotaque Alce provavelmente eu ainda tenho dificuldades de me comunicar com os australianos ele deve ter sofrido um pouco mais aí você pode falar mais não acho que perfeito é exatamente o que você falou eu acho que eu também fui autodidata e eu tinha eu acho que para profissional de saúde para quem está envolvido com pesquisa etc nem precisa dizer que o inglês é primordial mesmo que você não queira sair do Brasil eu também tinha essa cabeça depois hoje a gente olha e fala nem mesmo que você queria sair do Brasil não ter o inglês pelo menos é difícil dizer básico médio o inglês te permite se comunicar entender você vai perder muita coisa e muitas oportunidades e eu também fui meio autodidata eu tinha um bom eu conseguia ler bem o meu list era mais ou menos e eu escrevia só que era escrevia um paper e sempre voltava do jornal a favor passar para uma revisão do inglês nativo e aí eu comecei a fazer muito escrever muito com esse meu chefe da Holanda em 2012 e comecei a aprender muita coisa de técnica de escrita de paper com ele coisa que hoje eu escrevo sem não tenho problema nenhum quando me mando para um jornal mas é uma técnica isso não quer dizer que você sabe inglês como o Rafa falou isso é uma técnica então tem uma técnica de eu consigo ler tudo eu consigo escrever um paper sem nenhum problema e aí eu resolvi também contratar uma professora particular comecei a desenvolver em inglês e aí você faz TOEFL porque eu tive que fazer TOEFL você vai lá vai super bem no TOEFL você fala pô tô destruindo fiz o TOEFL tirei um monte de ponte gabaritei o speaking aí o Rafa falou aí você chega no país e aí você toma uma tapa na sua cara e você vê que vocês vocês sobrevivem mas você precisa melhorar muito e é com todo mundo isso isso não é eu tomei eu tive dois baques aqui primeiro quando eu cheguei aqui que eu achava que sabia porque eu tinha feito o TOEFL para validar as coisas aqui e tem que ter uma nota super alta para você validar seu diploma de médico no TOEFL então eu tinha conseguido a nota e estava super feliz aí cheguei aqui coisa simples estava na minha casa não conseguia desrosquear a jarra da base do liquidificador e tinha que ligar para o cara da assistência até e falar meu amigo não consigo desrosquear a jarra do liquidificador da base como é que eu vou falar esse negócio eu não sei porque são coisas que você já falou você chega e você toma o baque é o dia a dia que muitas vezes você não sabe como é que você vai se comunicar que você quer falar de coisas pequenas coisas que você não sabe então são meses até você se acostumar e aí tem o sotaque do lugar facilita estar num país de imigrantes a Austrália também é então diferentes sotaques ninguém está muito preocupado com isso e aí o meu segundo baque também foi quando fui parar no hospital esse ano eu já estava aqui há dois anos achava que sabia o inglês bem pra caramba tinha melhorado entrei no hospital tomei outra porrada primeiro dia do hospital falei não dá vou largar vou sair fora não consigo nem entender o que os caras estão falando uma máscara de 95 na cara um face shield 30 pessoas falando diferentes nacionalidades paciente grave tem enfermeira que é chinesa tem enfermeira que é que é da nova zelândia tem o sotaque você não entende eu falei cara vou embora vou matar um paciente se eu ficar aqui eu não consigo entender às vezes não consigo me expressar porque tem os jargões as abreviações e aí é o que ela falou é isso tem que garantir comunicação fechada você tem que não ter vergonha de pedir pra repetir eu já pedi pra cara repetir 3, 4 vezes a mesma coisa principalmente dentro de um cenário desse o cara fala uma coisa e eu não entendi eu não vou fingir que eu entendi eu vou falar repete telefone terrível você pega o telefone pra falar com o cara o cara tá discutindo um caso com você pelo telefone e você ainda não tá com o inglês muito bom na parte médica repete, repete, repete e aí não tem jeito eu acho que é importante as pessoas ter essa noção que você tem que aprender o inglês mas também ter noção que quando você for pra fora você vai ter um primeiro baque todo mundo tem ninguém passa isento e aí você precisa de tempo pra se desenvolver tem jeito eu tô dando risada aqui porque eu conversava com a minha esposa no começo aqui o meu objetivo toda vez que eu não entendia o que as pessoas falavam eu falava I'm sorry e aí depois de um tempo eu ficava tinha vezes que eu precisava repetir I'm sorry I'm sorry I'm sorry várias vezes então eu tô danizado porque eu comecei a desenvolver técnicas de pedir pra pessoa repetir sem repetir o que eu tava falando então eu falava I'm sorry daí eu não entendi can you say it again pardon me say it again e aí assim eu ia até o número de vezes pra não parecer estúpido então assim foi um mecanismo de coping de aprender como fazer e todo mundo vai passar por isso acho que você tem que ter essa noção de se aprender inglês e tem que ter essa noção porque muitas pessoas vão se frustrar e aí às vezes o primeiro plantão que eu passei aqui eu acabei meu plantão sete da noite passando por três eu parei sentei e falei meu Deus do céu eu não conseguia passar um caso não conseguia ler eu tava com falava meu no Brasil eu fazia isso em cinco minutos resolvia os doentes eu falava pô eu não sou o mesmo médico que eu sou no Brasil porque eu não consigo passar um caso de sepsis mas é isso vai levar um tempo até você destravar então é primordial que você já vá desenvolvendo o seu inglês o máximo possível que aí facilita você ir destravando essas pequenas coisas que vão acontecer não tem jeito é como o Raul falou só morando num outro país você vai entender que o seu inglês pode até ser avançado no Brasil mas talvez não vai ser tão avançado assim lá fora e aí tem os sotaques meu pai é fluente em inglês e fala muito bem cada vez que eu mando um vídeo para ele aqui da Austrália que o Raul falou ele fala ali desculpa eu não consigo entender a palavra que esse ministro da saúde da Austrália fala com esse sotaque eu não entendo nada então para a gente é mais fácil porque a gente está aqui então tem essas particularidades mas é primordial que vocês desenvolverem o inglês para tudo isso excelente aí todos os comentários olha só tenho que agradecer vocês dois eu ficaria mais uma hora tranquilo fazendo um monte de perguntas eu também o combinado vai ser o seguinte ano que vem vocês estão convidados com certeza no Aston Connection para a gente saber assim o que aconteceu nesse último ano com vocês tanto o Rafael quanto no Canadá e o Ari na Austrália a gente vai deixar vocês dormirem agora o Rafael acabou de chegar de viagem coitado está sem dormir e o Ari são três da manhã na Austrália olha eu agradeço de coração vocês dois foram histórias inspiradoras não somente de sucesso com certeza vocês dois são um sucesso mas também agradecer a humildade de vocês de contrarem as suas dificuldades que vocês tiveram eu tenho certeza que todos que estão aqui na sala adoraram ouvir vocês e vai contribuir muito para que eles façam o mestrado ou se inspirem para fazer doutorado e quem sabe irem para o exterior ou para algum país com algum mentor que seja o Rafael ou que seja o Ari e só para finalizar também falando bem de vocês dois dentro da orientação da pós-graduação eu sou orientador e quando eu saí de Iowa o Ari ele me fez um favor que o Eduardo Casarotto ele precisava do doutorado dele e hoje em dia fica vamos dizer assim normal a gente está fora e orientar um aluno da pós-graduação mas naquela época era 2015 para não ficar uma coisa meio estranha eu sair e orientar alguém à distância Ari você se incomoda de orientar o Eduardo Casarotto o Eduardo Casarotto era médico da UTI então já tinha um match isso que vocês falaram então foi muito fácil então agora essa história o Casarotto ele vai finalizar esse ano a qualificação dele e defesa de tese já está com a tese pronta já está com o artigo pronto vai submeter então eu também quero fazer toda essa propaganda porque o Ari está aí quem quiser ter um matching ele está aí para ser orientador internacional que tem muita relevância dentro do programa de pós-graduação e o Rafael também que futuramente quem sabe seja um docente e por isso que também ele foi convidado para que isso aconteça com certeza tá bom se a Lodice tiver alguma pergunta ou algum comentário a gente encerra eu só quero agradecer Nossa Senhora eu também sou da corrente de que ficaria mais uma hora conversando com eles assim para muita inspiração muito tapa na cara muito nossa muito tudo assim gente gratidão mesmo foi excelente tenho certeza que as pessoas vão adorar ouvir vocês de novo ouvir essa live assistir e futuramente reforço aí o convite de voltarem aqui para continuar contando a história de vocês aí a gente agenda um horário que não atrapalhe tanto o arido para ser divertido obrigado o problema é que ele vai atrapalhar a gente a gente vai ter prioridade para escolher o horário que ele quiser tranquilo prazer participar sempre que vocês precisarem a gente está aí a gente combina assim ano sim ano não um fica de maravilhada ano que vem o senhor e o Rafael obrigado gente precisando tamo aí um prazer prazer enorme também obrigado pela oportunidade obrigado a todos a gente participando um abraço tchau tchau no julho eu estou aí lá vou passar para te visitar por favor estaremos aqui